Ela chegou no baileом fag Descendo gostoso Foi até o chão Essa mena é gata Descendo gostoso Com o cupim de violão Vai Oreninha Não para né Vai Prestinha Não para não Vai descendo gostoso Subindo gostoso Treverão gostoso Esse abertão Vai Oreninha Não para não Vai É pretinha Para não Descendo gostoso Subindo gostoso Treaving Não gosto Esse abertão Vai Arruvinha Parar não Vai Vai Caralho Vai É Subido gostoso Desceram gostoso Está getado gostoso Esse é o PH Shake Deixa ela no chão Ela senta, 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 senta E ela senta, 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 senta Tamo agachada vai mulher Tamo agachada vai mulher Tamo agachada vai mulher Que é minha pena, que é ferramenta Ela senta e experimenta Ela senta e experimenta DL, fala pra eles Pega a referência mas não copia o tema não arrombado Esse é o DJ Gordão do PC O crack da putaria E aí Marques MPC Vamo que vamo Esse é o pique né Tchau Tchau